O cinema e os direitos humanos em debate em Genebra. O prémio para melhor documentário no Festival de Cinema e no Fórum sobre os Direitos Humanos foi para uma produção alemã, uma obra que misturou o estilo documentário com a animação. O filme de Mark Wies conta a história de um jovem nascido num acampamento para presos políticos na Coreia do Norte, onde os pais cumpriam prisão perpétua. Ele passou 24 anos num campo com a ameaça da pena de morte, proibido de falar sobre o mundo fora dali e da vida que passou no campo. Assim, durante 24 anos, Gene não sabia que o mundo do outro lado do arame farpado podia ser diferente. O prémio para melhor documentário de ficção foi para o realizador israelita Amil Ivne, com Sharqiyah, um filme sobre a vida dos beduínos árabes numa cidade no deserto, a sul de Israel. Espero que as pessoas mudem a maneira de pensar sobre o tema do filme e os beduínos e, lentamente, vai ajudar a melhorar as suas vidas e a sua situação. The Act of Killing foi galardoado com o Prémio Paz e Reconciliação. Segue os ex-líderes dos Esquadrões da Morte da Indonésia, responsáveis pela tortura e morte de milhares de agricultores comunistas na década de 60. O recorde público no Festival de Cinema e no Fórum sobre os Direitos Humanos este ano prova que o cinema pode ter sucesso para além do entretenimento.